Que história é essa que acabei de saber Que você vai embora sem nada a me dizer Olhe meu bem, se você me deixar Até no inferno, eu vou lhe buscar Até no inferno, eu vou lhe buscar Não fale nem de brincadeira Que você vai me deixar Amor, você não vai embora Olha, eu vou lhe avisar Até no inferno, eu vou lhe buscar Até no inferno, eu vou lhe buscar Se você for embora, eu não vou suportar Ouça o que eu digo agora Se você me deixar Até no inferno, eu vou lhe buscar Até no inferno, eu vou lhe buscar Que história é essa que acabei de saber Que você vai embora sem nada a me dizer Olha meu bem, se você me deixar Até no inferno, eu vou lhe buscar Até no inferno, eu vou lhe buscar Viu meu bem, até no inferno Hoje é o aniversário do meu bem Já comprei um presentinho pra lhe dar Tanta coisa bonitinha Tanta coisa bonitinha ela tem Do meu presente Sei que muito vai gostar Hoje é o aniversário do meu bem Com meus olhos Com meus olhos, nos seus olhos vou dizer Parabéns, meu amor Parabéns, felicidade pra você Logo mais, quando chegar Logo mais, quando chegar a sua festa Vou correndo meu presente lhe entregar Beijarei o seu rostinho a sua testa E em troca muitos beijos vou ganhar Nossa turma cantará Nossa turma cantará com euforia Num coral de alegria e de prazer Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, felicidade pra você Hoje é o aniversário do meu bem 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 Beijos vou ganhando, nossa turma cantará com euforia, num coral de alegria e de prazer, parabéns, 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 felicidade pra você, parabéns, parabéns. Parabéns, felicidade pra você, parabéns, parabéns. Parabéns 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 Se você vive com outro, mas foi pra mim que você nasceu Vamos fazer um acordo, entre eu e você Nós gostamos um do outro, mas ninguém pode saber Escolho um dia da semana, pra matar nossos desejos Você me aquece em seus braços, e eu vou cobri-la com meus beijos Nosso amor é proibido, mas que culpa tenho eu Se você vive com outro, mas foi pra mim que você nasceu Mas foi pra mim, meu bem, que você nasceu Mas foi pra mim, que você nasceu